O acidente foi no cruzamento da rua 74 com a Avenida Oeste no setor norte ferroviário. Testemunhas contaram que Marildo Evaristo dos Santos, de 54 anos, que dirigia o carro prata, passou mal ao volante. O motorista provavelmente teve uma parada cardíaca e perdeu o controle da direção. Segundo testemunhas, o semáforo ali da rua 44 estava fechado. O Marildo veio e não parou, já sem controle do veículo, ele atingiu uma moto. O piloto da moto conseguiu pular antes de ser atingido e não sofreu nenhum ferimento. O carro então desceu, atravessou o canteiro central e só parou depois de bater naquela caminhonete estacionada bem ali em cima da calçada. O jovem que pilotava a moto não quis gravar a entrevista, mas contou que foi tudo muito rápido e que só deu tempo de pular do veículo. O motorista da caminhonete também não se feriu. Essas imagens foram gravadas minutos depois da batida. O corpo de bombeiros foi até o local e tentou reanimar a vítima por mais de meia hora, mas não conseguiu. O dono dessa barbearia que fica em frente onde tudo aconteceu, disse que tentou ajudar Marildo junto com outras pessoas que passavam na hora. Foi um rapaz moreno que do moto parou aqui na hora e me ajudou. Ele até arrancou a porta lá, tá vendo? Ele puxou a porta lá e me ajudou, destravou do lado de lá e eu abri. Aí eu peguei ele, nós colocamos no banco dele mesmo, né? Aí reclamou, bom, que a gente escoramei lá um pouco. Aí eu peguei o celular dele e o negócio dele guardei lá tudo. Aí depois chegou o pessoal aí, pegou o celular dele e ligou, né? Pra família dele, pra mim ele chegou aí. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista, mas uma irmã de Marildo disse que há alguns meses ele vinha passando mal e que um dia antes sentiu dores no peito.